Estamos mais uma vez aqui na Seaga Garanhuns Pernambuco através do nosso canal Youtube para todo o Brasil Aqui ó, vamos dar sequência a mais um vídeo aqui da Feira Livre da Seaga Garanhuns Vamos aqui ó, aqui fora vamos, aqui é centro de confecção Centro de confecção aqui ó Loja, bastante banco de confecção aqui ó, se tiver interesse de comprar roupa e ali ao lado eu já fiz um vídeo é a Feira de Troca Ao lado de cima ali Estamos aqui ó Diretamente de Garanhuns Através do nosso canal Estamos aqui Vou passar lá agora na boca do relógio de um amigo Olha A loja ali ó A loja de A loja de Relógio aqui Olha nós por aqui ó Tudo bom irmão A loja de relógio aí Se inscreve lá no canal do Youtube, Cicinho do Samu, se inscreve e dá o like Cicinho do Samu E tamo junto Valeu irmão Ó Relógio aqui tem preço, tem prazo, qualidade, tem tudo Recebito, telefone, tudo aqui ó Olha a loja ali ó A loja do irmão ali Vamos filmar a loja de um amigo aqui A loja também A loja aqui ó Lanterna, controla, olha Olha que é controla aqui ó Toda qualidade tem É É Tem todo tipo Lanterna, controla Borracha de panela, só beleza Olha Borracha de panela de pressão Aqui na entrada da Ceasa Vamos aqui ó Vamos dar sequência por aqui ó No setor de confecção aqui Aí a gente desce ali na feira de Na feira de Frutas e verduras Aqui é o setor de confecção ó Bastante loja de confecção Vamos aqui ó Olha aqui já muda, aqui já é farinha, feijão ó Diretamente aqui na Ceasa Garanhão de Pernambuco Olha a pimenta de cheiro ó A loja aqui do amigo ó Feijão, arroz, farinha ó, milho Tudo aqui a gente tem aqui ó Olha E ali agora já mudou Aqui é verduras e frutas E estamos por causa Segue lá de cima ó Segue lá de cima ó A macaxeira já vem de cascada ó Diretamente da mocinha Já prontinha Ela disse que só A UPE só tem que A UPE só tem que A UPE só tem que Não dá sequência por aqui Descendo aqui A UPE Vamos aqui pra essa banda Só plantar Olha pra coisa Olha As plantas mesmo Ela tá fraca hoje Pouca gente aqui nesse setor Aqui já é o setor de fritas e verduras Ali já é o galpão da Ceasa Olha lá ó Ali já é a Ceasa Ali já é a Ceasa Ah foi Olha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL